Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Léo Santana foi a atração principal do aniversário da cidade em Rio Pardo de Minas Gerais. Você vai tentar me esquecer Vai ficar com alguém diferente Mas eu tô nessa mente Você vai sair pra beber Mas quando perde, lembra da gente Porque eu tô na sua mente Do que adianta passar uma hora Se arrumando pra sair Se seu coração tá todo bagunçado Do que adianta perfumar teu corpo inteiro Tá aí pra dar um cheiro Tá procurando o meu beijo em outra Tá procurando o meu amor em outra Tá procurando o meu calor em outra Você vai tentar me esquecer Vai ficar com alguém diferente Mas eu tô nessa mente Mas eu tô nessa mente Você vai sair pra beber Mas quando perde, lembra da gente Eu quero ouvir só vocês Joga a mão em cima e solta a voz aí Ai, ai, amor Volta comigo Volta comigo Ai, amor Volta comigo As canções que assaltaram Se eu vou te Oi, volta aí O teu gemido Do que eu faço contigo Do que eu faço contigo Do que eu faço contigo E volta aí O teu gemido Do que eu faço contigo Do que eu faço contigo Do que eu faço contigo Se eu gostando Se eu gostar do meu amor Ai, amor Se eu vá botar com ele Se eu gostando oi 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 o Legenda por Sônia Ruberti